Olá pessoal, boa tarde. Vou gravar um videozinho para vocês. Não sei se vai ficar bom, porque está meio emboscado o tempo, muito barulho, não sei. Aqui pessoal, quero mostrar para vocês hoje algumas plantas, resgates, né? Alguns resgates para vocês, como eles estão hoje. Quem se lembra dessa daqui? Quem está comigo dentro de mim assim vai lembrar. Essa daqui... Essa banalinha... Acho que é tipo um... Comigo Ninguém Pode também, né pessoal? Vou fazer uma atualização para vocês. Vou lá mostrar mais, porque... Eu não tenho pessoal ainda uma área, uma varanda, que eu possa colocar todas na minha sombra, né? Ainda não tenho. Mas pretendo ter um dia lá na frente. Deus me dando essa oportunidade, essa chance de conquistar minha varanda ou um local mais adequado, entendeu? Mas por enquanto, vou mostrar onde eles estão aqui, lá fora, em outro local, porque... Não importa, né pessoal? Não importa que eu resgatei e estou cuidando. Então é isso aí. Aqui pessoal, tem esse liro do Amazonas, que eu já mostrei ele em outro vídeo florido para vocês. A flor é muito bonita. Isso tudo é planta, tipo de meia sombra, né? Esse aqui, olha que lindo aqui. Olha pessoal, que lindo esse está, olha. Deixa eu pegar uma florzinha aqui para vocês. Não para a unha não pessoal, porque eu estava limpando o outro lado, o jardim do outro lado da rua ali hoje. Terminando. Olha, rosinha. Olha que lindo. E olha as flores que estão fechadas, pessoal. Olha que lindo que ele está. Não dá, né? Olha a flor. Olha o tamanho da flor. Não tem ordem. Foi muito bonito, né? Vamos partir para a outra agora. Aqui pessoal, essa lamandra também, olha. Também foi galinha, pegada na beira da rua. Olha, começou florindo para mais. Lindo. Muito bem. Essa aqui pessoal, se eu não me engano, é uma dracena. Eu não sei se a dracena é chocolate, eu sei que ela é muito bonita. Ela é escura, olha. É achada também, olha. Podaram, jogaram fora. Aí tirei muda para mim, para minha irmã. A maioria que eu tenho aqui, eu já dei muda para minha irmã. Olha. Olha. Tá vendo? Aí aqui, olha, são essas também, foram achadas na época. Eu mostrei para vocês, eu limpando ela. E... Não está nem em vaso adequado, mas elas estão bonitas. Olha. Eu sei que eu resgatei, cuidei. Cuidado. As folhas são muito bonitas, o sol. Aqui pessoal, quem se lembra dessa lombaia? As minhas filhas foram no parquinho com as minhas netas. Chegou lá, elas me mandaram mensagem para mim, que eu tinha achado o tal vaso, lembram? Eu tive que quebrar o torrão dela com a cavadeira. Aí já dei muda dela para minha irmã também. Minha irmã já mostrou o foco, aliás, ela não está assim. Olha, na época estava toda picotada de formiga. Tem até umas folhinhas aqui ainda no meio, olha. Para vocês verem que é mesmo. Tá vendo? E agora está cheia de broto. Novas. Cheio de brotinho novas mesmo. Muito bonita. As folhas. Aí passando aqui para o lado, tem esse aqui também. Esse dia de chuva pessoal, eu tiro assim um dia, de um dia para o outro, coloco na chuva, para deixar de tomar chuva. Esse vidro da paz aqui também, é fechado também, olha. Olha, já floriu. Essa carinha de cavalo aqui nessa, foi minha irmã que me deu. Aí eu plantei junto com essa rosinha de sol. Aí esse aqui pessoal também, esse aqui foi minha irmã que me deu também, olha. Tem a folha roxa embaixo. E o caulezinho também roxo. Essas que estão do lado, foi achada. Tá vendo? É todo chitadinho o caule, olha. Eu coloquei junto no mesmo vaso. Que eu acredito pessoal, que seja da mesma, ou é da mesma ou é da mesma família. Tá vendo? Olha cada folha bonito. Olha. Muito bonito. E eu acho interessante o caule dela, que está todo chitadinho. Já da outra é marrom. Bem marrom mesmo, escuro. Aí eu coloquei junto no vaso. Então essa é pra mostrar pessoal, algumas... Alguns dos achados, né? Que faz tempinho que eu não mostro pra vocês. Então pessoal, um beijo e um abraço. Daí eu gostou os namorando por eles.